Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Vinícius Siqueira. Tudo bem? Eu quero ensinar você a tocar uma música em apenas quatro vídeos. No final do quarto vídeo você está tocando uma música. Cara, vai ser muito legal essa série de quatro vídeos. Então fique até o quarto vídeo, tá bom? E você não vai se arrepender. Então a gente começa agora a primeira aula da série de quatro vídeos. Bora lá? Vamos continuar? Então fique até o final aí que você vai aprender bastante coisa com o seu declaro. Bem-vindos. Vamos lá.